E um abraço pra você que eu tenho certeza que vai entrar nessa corrente do bem pra fazer doação de sangue. Como assim? Como fazer? Aonde? Pra quem? Lucas, que vai nos dar essas informações, a missão tá contigo. Bora nessa, doação de sangue imprescindível. Lucas, é com você. Bom trabalho, meu amigo. Muito obrigado, Lucilio. Exatamente, viu? Eu imagino que as redes aí que alimentam os hospitais já tinham dificuldades antes mesmo da pandemia. E agora com a pandemia que também ali causa doenças que tem a necessidade de banco de bolsas de sangue. Então, essa demanda está muito alta e a oferta, infelizmente, não está como deveria. É a situação que está passando, o UGOL, o Hospital Otávio Laje de Siqueira, que fica ali às margens da AGO 070, ali bem no início da Avenida Anhanguera, já no setor Santos Dumont. Lá, eles estão precisando de todos os tipos de sangue, inclusive os negativos. Esses estão, assim, nas últimas semanas quase zerado o estoque. Então, é preciso que você, aí em casa, se enquadra, tá aí com a saúde boa, tá dormindo bem, alimentando bem, tenha acima de 50 quilos, corra e faça a doação. Mas, infelizmente, essa é uma situação que não fica só lá no UGOL. Porque aqui, no Hemocentro de Goiânia, também, que abastece aproximadamente oito hospitais no estado, também passa pelas mesmas dificuldades. Por isso, a gente vai conversar agora com a técnica, a diretora técnica responsável aqui pela Hemorrede, a Ana Cristina Novaes, justamente por conta desse déficit, né? Que repete, também, aqui, como que é a situação hoje, para quem está em casa ter uma noção e poder ajudar. Então, Lucas, boa tarde, boa tarde a todos, né? Além desses hospitais, na verdade, nós atendemos 218 serviços no estado de Goiás, compreendendo uma Hemorrede com nove unidades. Estamos, sim, com um déficit de 20%, né? Em todo, como você mesmo disse, todo tipo de sangue é muito bem-vindo, mas nós estamos, também, com um estoque muito baixo e crítico, né? Dos tipos negativos. Com a pandemia, o que estava grave ficou ainda pior? Com certeza, né? A gente, né, antes da pandemia, estava sob controle, a pandemia foi um momento que mudou para todos os bancos de sangue, né? Porque, por motivos óbvios, diminuiu o número de coleta, mas, sim, aumentou o número de distribuição. Por isso, é muito importante, você que está nos ouvindo, que venha fazer sua doação, para que a gente possa, né, ter esse estoque de sangue de uma forma ainda mais tranquila. Então, só para a gente ressaltar quem pode, é preciso estar saudável, mas tem outros requisitos também, a questão da, se tiver com algum sintoma gripal também, não pode vir nesse caso. Sim, não, para doar é muito simples, basta ter 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde, ter se alimentado antes de vir, mas evitar alimentos gordurosos, trazer um documento com foto e, sim, se tiver estado gripal, aguardar, né? Se eu tiver tido contato com alguém com Covid, aguardar 14 dias e, se eu tiver tido Covid, aguardar 30 dias para, né, que todos os sintomas tenham sido, né, resolvidos. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho, então, o recado está dado e, para você que tem interesse em vir, está tudo muito seguro aqui, tem todas as regras de distanciamento social, tem também o totem com álcool em gel, então, basta você acessar o site www.agenda.hemocentro.org.br, fazer o seu agendamento e, aqui, também tem o distanciamento, como a gente percebe aqui, o movimento, nesse momento, está bem tranquilo, mas você pode fazer a diferença e vir aqui, de forma segura, fazer a sua doação e, claro, salvar vidas, porque, nesse momento, é o que importa, né, é pensar na vida em primeiro lugar e devolvo a vocês. E a gente sempre abrindo espaço para reforçar esse tipo de pedido, lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Valeu, Lucas, mais uma vez, obrigada pela sua participação.